É aquele Blythe que a gente enfrenta. Meu Deus, o Fat Spot. Ele bateu a Drift em mim. Por que? Sei lá. Só deu só. Vou tentar meter meu pé só. Que? Ai, puxou, velho. Até correi pro carro ali, acho que eu chego. Ai ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. O que é que eu acredito? Meu Deus do céu Caramba, a best dele ta voltando muito rápido Nossa, tomou balançada Clássico Ah, que voo Ah Não, parabéns Corrente do irmão fez curva Caramba 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 E aí 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 O Sprint está na em lá hein Ah, maldito. Ele poderia sair de mim pra fazer gem, mano? Ah, velho. Eu queria fazer gem. Ah. Oxe. Meu mano. Não, meu mano. É, cara. Não é hoje que eu vou pegar a plete de 91 nessa partida. É isso, mano. O cara ficou em mim 5 gem. Eu nem queria, velho. Eu só queria fazer meu gem. Ah. Maximizei Chase, pelo menos. Onde que é o portão? O que ele ali tá sendo aberto? 8. 8. Caramba! Meu Deus! Meu Deus! Ah, hum. Helo pontos. Ah. 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 Nossa, eu tô tendo que apertar muito forte pra dropar, velho. Que porra é essa? Não dropou. Não, impossível. Eu apertei muito forte, mano. Meu Deus! Eu apertei muito forte e não dropou, cara. Ah. Ah. Eu apertei muito forte, velho, 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 velho. Nossa, corajosa dar dois blinks, mano. Ela tá no meta antigo ainda. Agora eu vou afundar meu W como ninguém. Ela vem com um blink? Quê? Carregou dois já? Não, esse cara não atualizou o jogo. Ele tá de double recharge, mano. Por que os blinks dele tá voltando tão rápido? Quê? Tu não tinha me visto? Meu Deus do céu, velho. Ah, da hora jogar assim. Ele viu o mato? Não. Ele... Nossa, tá, é. Não viu o mato, com certeza. Não. Não vou nem jogar o build do Kraving, porque agora que eu tô... Não! Não! Eu não aceito! Eu não aceito esse duplo vault no T, mano. Caralho, esse trekking... Ah, eu ia falar, esse trekking foi bom até, porque eu vi que o face tava perto de mim, mas... Aí ela se perdeu sozinha, né? Nossa, mas ela hitou com gosto a pallet, velho. Ó, faces rápidos. Meu, gente... Meu, gente... Tá fechada. 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 Tchau.